Após derrota do Corinthians, Mano Menezes se manifesta e fala sobre. Pelos primeiros momentos de uma promessa, de um grande time, de algumas coisas que são a ideia da nova direção. Só que lá fora a gente não tem essa dureza dos passos que nós temos que tomar aqui. Acho que é uma segunda derrota que não precisava ter acontecido, dentro da minha avaliação. Acho que o jogo que teve mais difícil para a gente jogar foi o jogo contra o Guarani na nossa casa. O Guarani criou mais dificuldades táticas para a gente, o Guarani teve controle de jogo em determinados momentos. Nossos dois jogos seguintes não foi isso que aconteceu. Só que a gente cometeu erros semelhantes nas duas partidas e por isso perdemos. Quando tomamos o gol já estávamos com um homem a mais, né? E já tínhamos tomado dois contra-ataques porque estávamos forçando o jogo de maneira errada para tentar construir de maneira errada. Você tem que ter um pouco mais de calma, um pouco mais de maturidade. A gente já está acostumado também com as repercussões da rede social. Você fala em Cuiabá, a pessoa escreve no Cuiabá e aí cria uma crise, tenta criar uma crise no clube. Então era em Cuiabá, não era no Cuiabá. Estava se referindo a um chute de longa distância. Então depois você chutou lá de Cuiabá. Esse foi o termo que eu usei com o Ranieri. Então tudo mais já faz parte de uma derrota, porque aí tem que aumentar a derrota. Porque não tem tanta graça falar como você falou, que é no início do trabalho, que vai ser assim mesmo, que vai demorar um pouco para se construir aquilo que precisa se construir. A derrota hoje tem que ter uma repercussão de tragédia, mesmo sendo na terceira rodada do campeonato. É só olhar em volta. Os clubes grandes perderam jogos, os clubes grandes tiveram dificuldade, até quando ganharam tiveram dificuldade. E nós que estamos construindo uma equipe praticamente do zero ou de 30%, vamos ter as dificuldades que estamos tendo. Primeiro que eu acho que é uma vergonha. A gente não pode estar com jogador a mais, não podemos sofrer contra ataques que a gente sofreu. Então, quem está com a camisa do Corinthians tem que saber o que representa. Eu começo por mim, eu tenho que fazer melhor, eu tenho que fazer diferente, eu tenho que brigar mais, eu tenho que trabalhar mais. Porque eu preciso representar a torcida que vem, cantos 90 minutos, pago um ingresso caro para poder assistir a gente. A gente não está representando eles em modo geral. Temos que ter leitura rápida de jogo, tivemos chance de fazer o gol, não fizemos. Como eu falei, tomamos contra-ataque, não podíamos tomar, mas é só com o trabalho. Eu sei que é difícil, o ano passado foi um ano ruim, começamos o ano ruim novamente. Mas eu só peço o apoio da torcida que sempre vai estar do nosso lado. Eu espero que terça-feira eles possam estar do nosso lado, fazer uma grande festa, porque nós vamos precisar muito deles. Nesses momentos eu sei que a torcida sempre está com nós, mas só assim juntos a gente vai conseguir sair dessa situação. Veja também a treta entre Yuri e Mano Menezes durante a partida. ...tornando a saída de bola lá, vai ganhar o arremesso, vai dar a falta do Yuri Alberto. Diga, Aline! Só completando... Opa, o Mano saiu correndo aqui. Deu pra ouvir? Perguntando se você é burro, você é burro. Eu? Não. Ó, agora, acho que é pro Yuri Alberto, ó. É pro Yuri Alberto, ainda fala o palavrão agora aqui que é... Eu não vou repetir aqui, sabe? Não, não, não. É, eu ia tentar fazer, mas é melhor não. Mas é pro Yuri Alberto. Ia completar a informação anterior, o Yuri Alberto até virou de costas pra ele agora, porque ele tá bem irritado. É porque ele fez essa falta aí, né? Bem irritado. Ele tirou o boné, né, Aline? É, primeiro ele gritou, tu é burro, tu é burro. Aí ele olhou, aí o Yuri fez... O Yuri também não deixa de expor sua revolta após derrota do Timão. Parabéns ao Soberiardo e do Zanardi. Que coisa horrível o Mano Menezes, hein? De colocar o zagueiro. Tira o Romero, depois ele coloca o Romero logo aos 20 minutos. Não tem nenhum tipo de visão do que é o Corinthians. Do tipo de Jorgenardo. Um bando de jogadores jogando bola. Um bando de jogadores. Uma vergonha o Corinthians, né? No Campeonato Paulista. O Mano Menezes, não dá, né? E mais, né? Wesley. Matheus Araújo. Cara, umas coisas assim, é impressionante. Falta de coordenação técnica, tática. Sem um chute no gol, só jogando a bola pra cima. Cruzando a bola. O Fagner deu os 200 cruzamentos. Pô, isso é vergonhoso. Falta de treinamento, de organização tática. Mais uma derrota merecida pro time do Mano Menezes. A gente não descontextualiza, só descontextualiza quem quer fazer um tumulto. O jogo é um lugar onde as palavras são fortes, né? Mas a gente se abraça logo depois porque sabe que a cobrança não é pessoal, né? A atitude pode ter sido burra naquele momento. É uma falta de ataque. Você não pode fazer uma falta de ataque. Você tá com um homem a mais. Nós tivemos cinco, seis faltas de ataque, né? Então, a gente, quando se refere a isso, sempre é a atitude, não é a pessoa. E quem deu meio chutinho sabe que é assim, tá? Então, vamos continuar falando pras pessoas do futebol. Se quiserem fazer reality show, bom, daí eu acho que tem que ir pra outra coisa. A gente não faz, né? Então, de Uri Alberto, do abraço. É porque Uri tem se dedicado muito sempre, todos os treinos, todos os jogos. E o Uri é um cara que se doa pra equipe, mas tá vivendo esse momento de dificuldade. É nesse momento de dificuldade que a gente tem que estar ao lado deles, né? Cobrar duro, mas dar carinho, né? A gente é assim. Essa é uma parte que faz parte do trabalho do treinador. E aí Obrigado.